Meu amorzinho, minha vida! Tudo bem, amor? Vamos fazer uma makezinha bem básica e bem rápido hoje? Vamos! Usando o produto da Natura Brasil pela linda, maravilhosa Cintia Multimarcas. Fazia tempo que eu não vinha com esse tipo de vídeo, né, de makes aqui. Então eu tava fazendo uma make bem rapidinha, bem bonitinha pra gente estar usando durante o dia. Vou ter que dar uma saída agora, então já vou aproveitar e vou fazer essa makezinha com vocês. Likezão do amor lindo, maravilhoso, que a gente se ama! Se você gosta da Natura, se você é revendedora, se você é consumidora, se você é uma amante, né? Se inscreve no canal também, fica por aqui. Temos playlist aqui no canal também só com vídeos da Natura, com vários vídeos recebidos, acabados, maquiagem, tudo da Natura. Então se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha linda? Vamos começar nossa make basic. Ó, eu vou começar, minha pele já tá cuidada, tá? Acabei de fazer um skincare, que inclusive eu gravei pra vocês, que vai o ar amanhã mesmo. Então eu vou, tá passando agora com vocês, esse hidratonalizante, ó, da Natura Cronos, tá? Esse aqui a gente já me enviou, a cor dele é médio escuro, tá? Eu gosto de passar ele e depois passar um pó por cima, um pó mais da minha cor, tá? Mas aí vai de vocês. Deixa eu pegar um borrifador com água aqui. Ó, eu peguei uma esponjinha limpinha, eu vou colocar... É só colocar no rosto direto, assim. Ele não é uma base... Ele seria tipo uma base com cor, sabe? Uma base com uma corzinha. Então eu gosto muito dele pro dia a dia mesmo. Embora, né, tamo aí na modinha das máscaras, mas eu gosto de fazer uma maquiagem mais simplesinha. Principalmente na região dos olhos, assim. Então eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Aí eu gosto de colocar ele e colocar um pó por cima, sabe? Pra parecer... Aí parece mesmo que eu tô de base, gente. Aí fica maravilhoso. Vou espalhar com a esponjinha também pra ficar bem natural, ó. Eu deixei a esponjinha mais úmida e vou espalhar ele com a esponjinha também. Ele tem fator 30, se não me engano. É, proteção solar. 30. Então ele dá uma corzinha e já protege também, né? Isso aqui deve ser maravilhoso pra usar na praia, né? Pra andar à noite, assim. E aí você coloca... Ou durante o dia também, se você quer sair pra algum lugar. Só pra você se sentir maquiada. Que às vezes a gente quer se sentir maquiada, mas não quer colocar maquiagem. Eu sou assim, pelo menos. Ó, prazer até tratar um pouquinho. Precisa que ele fique ainda um pouquinho mais claro na minha pele. E aí eu gosto de colocar o pó da minha cor por cima. E aí fica bom. Eu tenho um pó que a gente já me enviou esse mês. Só que ele é um pó translúcido, né? Eu vou tentar usar ele também. Se fica bom, eu vou com ele mesmo. Porque depois a gente coloca o blush. Aí fica bom. Ó, tá vendo? Fica bem... quase nada. Só pra fingir mesmo. Eu vou colocar o pó translúcido, ó. Que a Cintia me enviou. Vou colocar por cima. Pra gente ver se fica legal. Pó translúcido não tem cor. É só pra matificar mesmo a pele. Ó. Ah, já gostei. Olha só, novinho. Cintia! Que tudo de bom. Dá pra todos os tipos de pele. Porque ele é translúcido, né? Ele não tem cor. Então... Vou colocar assim. Aqui também. Ó. Buxar a pele mais sequinha. Porque aqui, ó. Só fala aqui, ó. Médio escuro. Hidratante e protetor facial. Né? Não é base. Então a gente não pode esperar muito que seja mate ou qualquer outra coisa. Porque não é base. É só um hidratante mesmo com corzinha. É um protetor solar com cor. Mas depois a gente vem aí com um pozinho, ó. Que fica ótimo. Mas eles já coçando por causa do pó. Vocês também são assim? Ó. De blush. Eu queria passar esse mais rosinha aqui. Mas como eu tô com a... Como eu passei o pó translúcido e não o pó da minha cor. Eu vou passar um blush mais escurinho. Vou pegar o vinho. Peraí. Peguei o blush vinho 28. Esse daqui. Porque ele é um pouquinho mais escuro. E eu quero passar no olho também. Como sombra. Então, ó. Vou começar aplicando aqui. Vocês me perguntaram muito no outro vídeo. Que pincel é esse que eu uso sempre pra esfumar? Gente. É um kit de pincel. Esse eu comprei no AliExpress. Mas tem deles aqui no Brasil já. Tá? Acho que na 25 vocês encontram muito. Ou nesse site que vende coisinhas da 25 de março. Sempre tem esses pincéis da China, tá? Mas na época já faz o quê, gente? Acho que mais de 5 anos eu tenho esse kit de pincel. Mas eu comprei quando eu morava em Penápolis ainda. Antes de voltar pra São Paulo. E tá até hoje. Intacto. Não cai. Umas cerdas. Não cai. Ó. Eu gosto desse blush pra isso também. Ó. Pra fazer uma sombrinha. Como a gente vai estar de máscara, eu vou ter que sair rapidinho. Tem que planadar isso. E aí eu vou ter que colocar máscara, né? Então eu gosto de deixar o olho mais bonitinho. Assim, ó. Aí faz assim um esfumado. Um delineado. E tá ótimo. Ó. Hoje tá nublado aqui em São Paulo. Tem um tempo ruim. Assim, ó. Tá vendo? Já vou passar também o blush. Ó. Também não vai aparecer. Porque eu vou dar de máscara. Mas eu vou passar aqui um pouquinho, ó. E um pouquinho aqui. Aqui aparece. Um pouco. Assim. Também vou aproveitar depois quando eu voltar. Pra gravar mais vídeos, né? Aproveito a maquiagem. Vou fazer um delineado. Com o meu delineador maravilhoso da Natura Una. Que eu amo. Mas acho que eu não vou conseguir fazer aqui com vocês, não, gente. Eu vou ter que pegar um espelho. Porque delineado é delineado, né, amiga? Não vai dar pra fazer aqui junto. Então, peraí. Vou tentar aqui fazer com vocês. Mas... Isso é difícil. Ó. 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 Esse delineador, ele é ótimo. Porque ele é bem preto. Só com uma mão. Ai. Meu que caguei, peraí. Não ficou muito bom, né? Uma mão só, né, gente? Tá vendo? Ó. Ai, vou fazer no outro. Peraí. Pronto, amigas. Ó. Fiz esse lado aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fiquei um tempo sem usar ele. Ele ficou meio parado, sabe? Mas, ó. O olho é isso. Amo esse delineador. Porque a ponta dele é maravilhosa. Olha a finura dessa ponta, gente. E vocês vão conseguir fazer com uma mão só. Por conta da ponta. Que ela é meio amolenguinha. Então, na hora de puxar o gatinho. Esse amolenguinho ajuda, sabe? Então, eu amo essa caneta. Vamos passar um rímel. Amigo, máscara de cílios. Vou usar esse daqui da Faces, ó. Que eu tô aqui aprendendo a lidar com ele. Mas eu preciso usar ele, gente. Não pode ficar parado, ó. Ele tem essa curvatura aqui, ó. Que eu acho que... Atrapalha um pouco, sabe? Ó. Mas eu gosto dele. É que eu não peguei o jeito, ó. Borrei. Borrei. Por isso que eu tô falando. Pra borrar com ele é muito fácil. Vou esperar secar ele. Pra poder passar o cotonete. Ó. Eu gosto bastante dele. Mas tem que saber, ó. Tem que virar assim, tá vendo? Ele vem aqui. Ele curva até legal os cílios. Tem que tomar cuidado. Porque pra manchar... Pra borrar com ele é muito fácil. Muito. Embaixo. Eu não vou passar lápis embaixo, tá? Não vou passar nada. Vou deixar assim mesmo. É a nossa make básica. Uma coisa que não tá muito básica é o delineado, né? Mas é só pra dar uma diferença. Não de colocar máscara. Já que não vai mostrar a boca. Não vai mostrar batom. Não vai mostrar nada. Só pra destacar um pouquinho. Só. Não passei nem corretivo. Tem uma borradinha ali embaixo também. Esse... Esse rímel, ele é difícil de usar. Ele é bom. Mas ele é meio difícil, sabe? Tem que ficar usando sempre pra pegar o jeito. E agora eu tô começando a pegar o jeito com ele. Porque era mais difícil antes. Agora eu tô começando a ficar mais fácil, sabe? Ó. Pra pegar os cílios de baixo ele é melhor ainda. É melhor aqui em cima. Mas também borra. Se não tiver um controle aí, sabe? Parece que lançou, não lançou? Uma máscara de cílios nova da Natura, gente. Não sei. Parece que eu tava vendo na revista ou não. Ó. Vou esperar secar ele pra poder... Passar o cotonete. Mas pra mim tá bom já. Sobrexelha eu não vou fazer nada também não. Vou deixar assim mesmo. E pronto. Só vou passar agora um... Um balme com cor. Que eu achava que eu tinha pego, mas não peguei. Esse balme, ó. Sport. Ó. Que a Cíntia me enviou também o mês passado. Balme Hydra. Ele é... Tem essa corzinha assim, ó. Só que não fica essa cor na boca. Ele fica mais clarinho. Sabe aquela corzinha natural? Só vou passar ele também pra hidratar. Porque eu vou estar de máscara, enfim. E pra mostrar pra vocês a corzinha que fica, ó. Tá vendo? Essa é a cor. Ó. A diferença dos baixos assim. Fica uma corzinha muito bonitinha. Mas eu vou acabar tirando depois. Porque aí... Por conta da máscara. E ele também deixa a corzinha depois, sabe? Mesmo depois que você tira. Ele fica aquela corzinha bem natural na boca, sabe? Deixa a boca com uma cor mais natural. Então, eu gosto muito desse balme. Não, amiga. Nossa, a make está pronta. Nossa, foi muito rápido, né? Acho que demorou mais pra delinear. Porque eu quis inventar. Mas você não precisa fazer o delineado não, tá? Só se você quiser mesmo. Tipo, fazendo tudo que eu fiz aqui. Sendo delineado. E bastante máscara de cílios. Ia ficar lindo também. Super prático. Super rápido. E dá muito certo também. Tá bom, minha amiga? Vocês gostaram? Gostaram, amiga? Deixa o like do amor, então. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Porque eu venho com bastante vídeos assim. De makezinha. Simples, fácil e bonitinha, né? Também temos pro Elixir da Natura aqui. Você que gosta. Você que usa. Você que revende. Você que é uma revendedora. Uma consultora. Já pega esse vídeo aqui, ó. Já manda lá pro seu grupo no WhatsApp, amiga. Sim, senhora. Todos esses produtos vocês encontram com a Cintia Multimarcas, tá? A comprinha chega diretamente na casa de vocês. Você pode se encontrar com ela que mora em São Paulo. Três metrôs de São Paulo a Cintia também entrega, gente. E a lojinha dela pelo site é muito boa. Tem muitas coisas legais. As minhas amigas estão amando comprar pelo site da Cintia. Porque realmente tem promoções boas. E chega na sua casa, né? É muito mais prático, né, amiga? Os links estão todos aqui embaixo da Cintia Multimarcas. Ela é um amorzinho de pessoa também. Fala no Instagram. O Instagram dela tem bastante dicas legais, bastante novidades. Ela sempre posta as promoções. Então é bem bacana também, tá bom? E vai no meu pra gente conversar mesmo. Um beijo, minha vida, no coração lindo! Apaixonante! A gente se encontra amanhã. Estaremos juntos aqui novamente, tá? Te espero, neném. Beijão. Até lá. Tchau.